Banda Tecnovisia Penso em você, e dói demais meu coração, meu grande amor Todas as noites, desejo ter você pra mim Meu amor, só vivo a sonhar com você O meu desejo é te ver, de novo aqui Vou-te por favor Eu preciso realizar, o sonho de uma vez amar Amar pra valer, viver com você Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração De Belém do Pará, para todo o Brasil Banda Tecnovisia Penso em você, e dói demais meu coração, meu grande amor Todas as noites, desejo ter você pra mim Meu amor, só vivo a sonhar com você O meu desejo é te ver, de novo aqui Vou-te por favor Eu preciso realizar, o sonho de uma vez amar Amar pra valer, viver com você Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração Te pergunto por que se esconde, te peço amor, não faz assim Viver aqui, na solidão, só faz sofrer o meu coração